Squat Clean Posição da saída, os pés embaixo do quadril e a pegada na barra um pouquinho maior do que os ombros As costas retas, o corpo estica e entra embaixo da barra num agachamento Então a gente termina com os cotovelos apontando pra frente e na posição de um front squat O quadril vai lá embaixo e os pés afastam pra gente fazer esse agachamento Squat Clean